Senhora dona da noite, madrinha do peão sólido Escuta lá no infinito meu canto de serenata E lá no imenso vazio, inventa um trote macio Pro verso que me arrebata Teu carão é um flat by ou montaria do índio vago Quando ao tranco bebe um trago no cantil cheio de estrelas E vê dançando a própria sombra No compasso da milonga Sensorial da Pontessuela Muito cedo é madrugada Não se vá, senhora, ainda Linda é noite, noite linda Dê cantar pra minha amada Muito cedo é madrugada Não se vá, senhora, ainda Linda é noite, noite linda Dê cantar pra minha amada Senhora dona da noite Espera um pouco, ilumina A inspiração repentina Deste peão que te acha linda Lhe ensina a ser cantador E com alma de pajador Beber no céu da cacimba Inventa um cantil crioulo Pras noites de pescaria Quando o peixe e a poesia Quebram o sol da solidão Não se vá ainda, senhora Porque vem surgindo a aurora E eu vou esquecer esta canção Muito cedo é madrugada Não se vá, senhora, ainda Linda é noite, noite linda Dê cantar pra minha amada Muito cedo é madrugada Não se vá, senhora, ainda Linda é noite, noite linda Dê cantar pra minha amada Senhora dona da noite